O lote dos navios é usado até ao máximo, parece mais um submarino, mas é um navio normal. Portanto, aquele navio que lá vem ao fundo está à meia carga. Talvez não dê para ver. O navio que lá vem ao fundo vai à meia carga, mas é igual a este. Mas por vezes até vem a mais baixo. Há gol por todo lado, parecem autênticos submarinos. Só para mostrar. Bom dia! Vamos lá! Música 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 Obrigado.